Ele vence, 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 faz demais, faz demais, tem que remerenciar mesmo Fala família FuteSport trazendo mais um vídeo aqui no canal né Então já deixa o seu like aí, se inscreve e compartilha Leymar de saída do PSG rumo ao Newcastle da Inglaterra Quer saber mais? Vamos pro vídeo Vários jornais da imprensa europeia, Inglaterra, Espanha, França Dão conta de que Leymar irá deixar o PSG ao final da atual temporada né Já teria até um destino mano, o time mais rico do planeta, o Newcastle United né Time da Premier League O time vai investir pesado nessa atual temporada né Pra montar um time super estrelado e em busca da Liga dos Campeões da Europa Neymar seria o cabeça né, a peça principal desse projeto ambicioso do Newcastle mano O time já tem até uma proposta na mesa aí pra enviar ao Paris De acordo com o portal Todo Ficharres, a projeção do Newcastle né, é vencer a concorrência A proposta do time inglês é de 150 milhões de euros mano 834 milhões de reais né Também de acordo com o jornal The Sun O time inglês vai com tudo mano Pra fechar né, a contratação do brasileiro Neymar E também está disposto a bancar o seu salário astronômico De cerca de 500 mil euros né, por semana Mais de 2,2 milhões de reais mano Então o time vai com tudo aí pela contratação de Neymar né Seria, faria um bem danado Neymar jogar na Premier League né Recuperar o seu bom futebol, o seu futebol brilhante mano Porque no Paris Saint-Germain ele está literalmente acabando com sua carreira Esse foi o vídeo na família, valeu, falou, fui Tchau